Olá, sagitarianos, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para o amor. Segunda quinzena de fevereiro, de 16 a 28. A primeira quinzena está na playlist de vocês aqui no canal. Playlist Signo de Sagitário. Você pega aquela energia que for sua, lembrando que é uma leitura para muitas pessoas. Caso você queira uma leitura apenas na sua energia, na descrição do vídeo eu deixo o meu contato, tá gente? Então vamos lá, Signo de Sagitário, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente. O que nós temos para você? Bom, a espiritualidade está falando o seguinte aqui, uma vitória, tá? Para você que tem um relacionamento à distância e está sentindo que essa relação está fria, está gelada, gente. Que houve um afastamento, a atenção vai reverter essa situação. Tem vitória, tem êxito e a espiritualidade vai trazer uma nova oportunidade de vocês retomarem, esquentarem novamente essa relação, tá gente? A espiritualidade é estrela guia, vem boa sorte, vem êxito, vem vitória. Então para você que está afastado, que a relação está geladinha, calma, porque isso vai ser revertido, tá bom? Gente, vocês superando um problema, um obstáculo aqui, um sonho que vocês querem realizar na vida sentimental, seja você tendo alguém ou não, né? Você tem um sonho na vida sentimental, o que você quer realizar? Que nesse momento pode estar tendo um obstáculo, mas você vai ter a ajuda do teu anjo da guarda, você vai ter a ajuda do teu mentor espiritual para superar esse obstáculo. Então isso que está atrapalhando o teu sonho de se realizar vai ser tirado, tá? Vai ser superado com a ajuda do teu mentor espiritual. Tudo é uma questão de você ter paciência, ter fé e acreditar, tá bom? Gente, atenção com uma pessoa que te observa à distância. Essa pessoa é uma pessoa malandra, ela vai querer aí de alguma forma tirar proveito de você, meio que se encostar. Principalmente se você mora sozinho, se você é uma pessoa separada que mora só com a tua família, mulheres separadas que moram só com o filho, com a filha, enfim. Alguém vai chegar e dizer que te observa algum tempo à distância. Essa pessoa só vai te sondar, tá? Essa pessoa é uma pessoa astuta, é uma pessoa enganadora. Muita atenção. Bom, para outras pessoas, você aí vivendo um momento mais introspectivo em relação a amor, em relação à vida sentimental. Você quer algo firme, você quer uma relação firme, mas é como se você não se sentisse pronta, pronto nesse momento, tá? Para ter uma relação. E isso fazendo com que você se isole um pouco, você mais fechado, você pensando muito. Muitos sagitarianos e sagitarianas num momento de isolamento, de querer ficar mais na sua, de querer repensar alguma coisa. Então, assim, eu quero uma relação séria, mas talvez não seja o momento. Eu preciso repensar no que realmente eu quero para mim. Então, essa última mensagem é para você que está sozinho, sozinha. Muitos de vocês vão continuar um tempo sozinho, sozinha. Estão num momento de reflexão, de isolamento, tá bom? Gratidão, gratidão. Então, vamos lá, Padilha. Três cartas para os sagitarianos, Padilha. O que temos aí, né? Para contar. Vamos lá. Amor. Segunda quinzena de fevereiro. Vamos lá. Gratidão, Padilha. Muitos de vocês num casamento muito feliz, cuidado só para não ter ninguém atrapalhando essa felicidade. Alguém aí, uma pessoa perigosa, uma pessoa invejosa, pode querer atrapalhar a felicidade do casamento de vocês. Cuidado com quem vocês recebem dentro da casa de vocês. Cuidado com quem vocês permitem que entre dentro da casa de vocês, tá? Que se aconchegue na família. Então, atenção com pessoas aí entrando na casa de vocês, entrando para o convívio da família. Tá? Vocês estão num momento, num casamento muito feliz. Então, não abram a porta da casa de vocês para quem vocês não conhecem. Fica aí, tá? A dica de Padilha, para quem é casado aí. Vamos lá, tarô. Gente, convido todos a se inscreverem no canal. Deixe o seu like como forma de gratidão. Deixe a sua inscrição também como forma de gratidão para que o canal cresça. Ative o sininho para você não perder os novos vídeos. Compartilhe esse vídeo, gente, tá? Você pode ajudar alguém, sim. É tão rápido e fácil de compartilhar. E também, deixe o seu comentário, né? Isso nem vou falar porque é muito bacana, tá? Uh, lalá. Eita, Lelê. Olha o que vem aí, gente. Tem gente que já pode até estar vivendo essa paixão. Bom, uma pessoa sedutora, uma pessoa sexy, tá, gente? No fundo do deck, o 4D Pentáculos. Uma pessoa sedutora, uma pessoa sexy aí, tá? Vocês vivendo uma paixão. Essa pessoa pode ser de outra cidade, pode. É uma pessoa muito espiritualizada. Muito espiritualizada. E essa pessoa pode ser de outra cidade, sim. Nossa, é uma coisa que vai acontecer muito rapidamente na vida de vocês. Quando vocês perceberem, vocês vão estar vivendo essa paixão. Atração, uma coisa muito forte. Só que atenção, cuidado. Cuidado pra não virar uma relação abusiva. Cuidado pra não virar uma relação cheia de ciúmes, de posse. Muita atenção, tá? Então vai acontecer muito rapidamente pra muitos sagitarianos, sagitarianas. Essa paixão, gente. Vai ser uma atração. É uma pessoa sedutora. Pode apostar. Meu Deus do céu. Bom, alguns sagitarianos dando as costas pro amor. Então só confirma aquilo que já saiu, né? Você dando as costas pro amor. Ou seja, não é prioridade pra você. Porque você quer ir buscar a sua verdade, tá? Você quer ir buscar a sua verdade. Alguns de vocês estão num momento em que vocês estão aborrecidos. Ou ficarão aborrecidos. Porque vocês permitiram que alguém, de repente, se intrometesse na vida amorosa de vocês. Alguns aborrecidos consigo mesmo. Enfim. Muitos de vocês dando as costas pro amor, tá? Indo procurar a sua verdade. Buscar aquilo que vocês realmente querem. Então apenas confirmando que saiu no baralho cigano. Que o povo cigano já falou. Ok? Então muitos de vocês, inclusive aí, pedindo conselho pra uma amiga. Uma amiga que vocês tem muito afeto, muito carinho. Se aconselhando em relação a isso. Ou apenas pedindo pra essa amiga um ombro amigo pra desabafar. E essa amiga vai dar esse ombro amigo com certeza. Bom, vocês comemorando, muitos comemorando o sucesso e a estabilidade do relacionamento. Vocês percebendo que a relação de vocês é sólida. Está num campo sólido. Está num campo firme. E vocês comemorando isso. Sucesso, alegria, estabilidade no relacionamento. E isso é motivo pra vocês comemorarem. Bom, muitos sagitarianos cansados. Tá cansado, tá estressado. Tá com muito trabalho. Tá cobrindo férias de alguém. Então assim, tá muito estressado com muito trabalho. Tá cansado, tá precisando dar um tempo. Então assim, calma, tá? Calma pra você não estourar com o seu parceiro, com a sua parceira. Tire um tempo pra você. Delegue as coisas pras pessoas. Pra tirar um pouco das suas costas. É isso, porque você tá irritado. Tá cansado, tá estressado. E aí pode sobrar pro teu parceiro, pra tua parceira, pros teus filhos. Enfim. Muitos de vocês num momento aí, bastante parado no amor. Nada acontecendo. Aquele momento parado, nada acontece. Você aí parado, achando que a tua vida tá morninha. A tua relação tá morninha. Nada de novo. Então muitos de vocês nessa segunda quinzena aí, nada de mais... Ai meu Deus, tira o meu fôlego. Não chegou acontecendo não, tá bom? Gratidão, tarô. Vamos aí aos anjos do romance. Aqui tá falando de sentimentos românticos. Os seus sentimentos são reais. Vale a pena explorá-los, né? Explore mais esses sentimentos seus aí dentro do seu coraçãozinho. Faça um esforço, tá? É um grande amor. Dê os passos que você está sendo orientado a dar. Então pode ser que algumas pessoas já tenham pedido ajuda pra essa amiga aqui, ó, né? Então dê os passos aí que você está sendo orientado a dar, né? Ou você pedindo ajuda pra espiritualidade. Você intuindo que deve dar algum passo dentro da relação em direção ao seu parceiro, ou a sua parceiro, enfim, tá? Você adapta a sua realidade aí, tá bom? Gente, é isso. Um beijãozãozão no coração de vocês. Feliz segunda quinzena de fevereiro. Muito amor. Até a próxima. Tchau, tchau.